Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de chocolate com frutas vermelhas. Essa receita, gente, além de ficar coisa mais linda, especial aí pra essa época do ano agora, sabe? De Natal, aí Ano Novo, você fazer essa sobremesa, gente, colocar na mesa vai deixar todo mundo de boca aberta porque fica coisa mais linda e é muito bom, gente. Quem que não gosta aí dessa combinação de chocolate com fruta, com morango, né? Com amora, com as frutas vermelhas todas, né? Fica maravilhoso, gente. Como eu falei, é uma receita linda, 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 linda. E ó, não é difícil de fazer não, tá? Vou te passar aqui todas as dicas, os truques e você vai arrasar aí na sua casa, tá bom? Então, primeira coisa, já deixa o like aqui no vídeo desde o comecinho antes da gente começar. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também aproveita pra ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhuma notificação de vídeo novo. E agora chega de falação e partiu começar a receita. Roda a vinheta! Vamos começar, então, fazendo a massa, gente. Essa massa é uma massa típica de torta, só que de chocolate. A gente vai colocar um pouquinho de cacau em pó nela, então ela vai ficar com a cor bem escurinha ali e com sabor de chocolate bem gostoso pra combinar bem com o recheio dessa torta, que também é bem chocolatudo. Pra fazer a massa, super fácil, a gente vai colocar aqui, ó, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo tradicional, sem fermento. O nosso cacau em pó, meia xícara de chá de cacau. E sim, gente, tem que ser o cacau em pó 100%, aquele que é sem açúcar, sabe? Nada de açúcar é o cacau puro, porque é ele que vai garantir tanto o sabor de chocolate mais acentuado pra essa massa. E a cor também vai deixar a massa mais escurinha, essa cor aí bem bonita que vocês viram no comecinho do vídeo. Vamos colocar aqui também meia xícara de chá de açúcar. Tô usando o refinado, você pode usar o cristal sem problema. E as xícaras que eu sempre uso, 200 ml pra medir todos os ingredientes aqui, gente. Uma bela pitadinha de sal, aí a gente vai dar uma leve mexida nesses ingredientes secos aqui, só pra agregar. E aí, agora a gente vai entrar com a nossa manteiga gelada. Pode ser margarina, Edu? Pode, gente. Mas com a manteiga fica um resultado melhor. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga bem gelada. Isso é um ponto super importante, deixa a manteiga bem geladinha, porque vai ajudar na crocância da massa, tá? A massa fica mais crocantezinha, esfarelenta, fica bem gostoso. Aqui a minha, ó, tá picado assim, em cubinhos. E aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai usar as mãos, assim, as pontinhas dos dedos. E vamos, ó, fazendo esse movimento aqui, como se estivesse beliscando a massa. Gente, a gente vai fazer aqui uma farofinha. A manteiga tem que sumir e ficar toda incorporada com esses ingredientes secos que a gente colocou aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó, essa farofinha, assim, mais fininha. Aí a gente vai entrar com os ingredientes pra dar a liga e formar, de fato, a nossa massinha aqui. Um ovo inteiro, a clara e a gema. Essência de baunilha, pra dar aqui um gostinho. Eu tô fazendo uma sujeirada aqui com a minha mão, que tá cheio de farelo de massa, misericórdia. Uma colherzinha de chá de essência de baunilha. E aí, gente, eu tenho aqui, ó, água gelada. Outro ponto também super importante, a água gelada, como eu falei pra vocês, vai ajudar na crocância e nesse esfarelar da massa. Vai deixar ela bem mais gostosa. A água gelada não tem uma medida certa. A gente vai colocar ela aos pouquinhos até formar a massinha, gente. Então você vai mexendo aí, viu que tá seca, coloca um tiquinho de água, mexe até formar a massinha. Pode depender também aí do tamanho do ovo. Se o seu ovo tiver menorzinho, se tiver maior, talvez precise de mais ou de menos. Então por isso que é aos pouquinhos, gente. Olha, gente, rapidinho formou aqui a massinha. E essa massa não é pra ficar sovando. Ela é o suficiente até se formar. Então você mexeu aqui, viu que formou a bolinha de massa, ficou homogênea. Tá bom, você não precisa sovar ela, porque se a gente sovar, desenvolve o glúten da farinha. E a massa não vai ficar crocante, desmanchando na boca depois do jeito que a gente quer. Vou limpar aqui a minha bancada e a gente já vai abrir a nossa massinha aqui na forma. Pra abrir a massa, ó, forrei aqui a minha bancada com um plastiquinho. Sabe plastiquinho de fruta, gente? Eu abri ele aqui. Vou colocar a massa. Já vou começar a dar uma abridinha aqui nela com a palma da minha mão. Outro plástico aqui por cima pra facilitar. E aí, ó, a gente vai vir com o rolo de macarrão. Se você não tiver o rolo, você pode usar uma garrafa de azeite, uma garrafa de vinho, qualquer coisa que você consiga abrir e esticar a sua massa. Gente, vamos abrir ela assim no formatinho redondo com a espessura de mais ou menos meio centímetro. Não muito fina pra não rasgar e também não muito grossa pra ficar crua por dentro, sabe? E fica linda a cor dessa massa, né, gente? Bem chocolatuda. Por isso que tem que ser o cacau em pó mesmo. 100% cacau. A forma que eu vou usar, gente, é essa daqui, ó. Forminha pra torta. Tem um fundinho removível e tem esse canelado aqui pela lateral da forma. Ela tem 25 centímetros de diâmetro, tá? Você pode usar uma um pouquinho maior ou até uma menorzinha, ou fazer tortinha pequenininha também, você que sabe. E aí, ó, pra gente saber se abriu certo, coloca aqui no meio e vê se sobrar aqui uma beiradinha por toda a extensão da torta. Sinal que vai dar pra preencher tudo. Eu só vou dar mais uma esticadinha aqui. E aí a gente vem, tira o plástico aqui de cima. Com a ajuda do plástico de baixo e muito cuidado, a gente pega aqui, ó, e... Vupa, forma. Vai de uma vez mesmo. E aí você preenche todos os cantinhos aí da sua forma. Pra fazer aqui a quininha, gente, da torta, ó, é só vir e pressionar aqui, ó. E aí a massa mesmo se corta sozinha com você apertando. Essas sobrinhas que a gente tá tirando aqui, tá? Você pode fazer ou mini tortinha, ou então até mesmo abrir de novo e fazer biscoitinho, gente. Pode usar aí um cortador, sabe? Agora que tá na época de Natal, pode usar cortador aí temático de Natal. E, gente, fica um biscoitinho de uma massinha manteigada bem gostosa. E olha só como fica bonito, gente. Bem certinho. Um garfo, a gente vai fazer furinhos pela massa toda. Isso pra quê? Pra massa não estufar no forno a hora que for assar, tá? O vapor que vai fazer aqui vai ter por onde vazar, que é esses furinhos que a gente tá fazendo aqui. Só que antes de levar pra assar, a gente precisa congelar essa massa aqui, gente. A gente vai levar a forma, assim, pro congelador e vai deixá-la por aproximadamente uma meia hora até congelar mesmo, tá? Tem que ficar bem firme, congelado. Congelado 100%. Aí você liga o seu forno, deixa ele pré-aquecer a 200 graus, tá? Pelo menos uns 10 minutinhos aí. Aí você vai tirar a massa com a forma, você vai tirar a forma inteira do congelador e já vai levar direto pro forno quente, gente. Esse choque térmico que vai acontecer aí da massa congelada no forno bem quente é que vai trazer uma crocância maravilhosa pra nossa massa. Então é isso. Você vai deixar ela assando aproximadamente uns 15 minutinhos. Assim que você ver que a massa tá sequinha, não tá mais com essa aparência aqui de molhado, de cru, sinal que tá pronto. Ela assa rapidinho, gente. Toma cuidado, tá? Pra não deixar passar muito do ponto, acabar queimando ou então ficar muito seca e depois acabar quebrando. Então vamos levar pro congelador. Massinha no forno, gente. Vamos fazer agora o recheio da nossa torta, tá? Que vai ser um creme de chocolate maravilhoso, gente. Vamos fazer aqui banho-maria, tá? Tem aqui uma panelinha com um pouquinho de água, tigela aqui por cima. Se não quiser fazer no banho-maria, tá? Pode fazer no micro-ondas, colocando de 20 em 20 segundinhos. Muito mais fácil e mais rápido, gente. Se não, vai no banho-maria mesmo. Aqui a gente vai colocar 500 gramas, sim, meio quilo de chocolate. É bastante chocolate. Aqui eu tô usando chocolate meio amargo, gente. Porque eu gosto muito de sentir o sabor mais amarguinho do chocolate, tá? Se você tiver o paladar mais doce, for mais formiga, você pode usar o chocolate ao leite também. Vai ficar maravilhoso. Mas na minha opinião, fica mais gostoso. O sabor um pouco mais acentuado, mais forte e presente do chocolate meio amargo. Aí o chocolate, gente, é chocolate nobre, tá? Não é chocolate fracionado, não. É aquele chocolate normal que a gente compra no mercado. Esse meu aqui, ele é só em gotinha, assim, porque eu compro daquele pacote grandão. Mas é o chocolate nobre. E aqui, junto com esse chocolate, a gente vai colocar duas caixinhas de creme de leite. E se você for usar o creme de leite da latinha, você tira o soro, tá? Pra poder usar. Deixa eu rapar aqui, que nada tá barato, né? Pra ficar desperdiçando. A gente vai ficar dando uma mexida aqui, vez ou outra, até derreter o chocolate e formar a nossa ganache, tá? Que é aquele creme de chocolate bem lisinho, bem brilhante. Derreteu aqui, então, gente. Vamos colocar aqui agora, ó, uma colher de sopa de mel. Edu, por que mel na ganache? Nunca vi isso. O mel, gente, além de dar um saborzinho especial aqui, diferente pra essa ganache, vai dar um brilho também bem bonito pra ela. Se você não gostar de mel, se você não tiver mel, você pode colocar uma colher de sopa de manteiga gelada, que faz a mesma função, tá bom? E também vou dar aqui outra dica pra vocês, que se você quiser aí, ó, colocar alguma bebida alcoólica pra deixar essa torta trufada, fazer uma ganache trufada, você pode colocar, gente. Pode colocar um rum, pode colocar um conhaque, pode colocar algum licor aí, o que você quiser, tá? Eu não vou colocar não, gente. Nosso recheio tá pronto, maravilhoso, gente. Olha o brilho, bem bonito. Vamos tirar aqui do banho-maria, então. Deixar reservado, esfriando um pouquinho, enquanto a massinha da torta tá lá terminando de assar, gente. Falando nisso, já tá quase no ponto. Vamos lá ver como é que tá? Acho que já tá pronto. Deixar a massinha da torta esfriar, gente. Agora a gente vai montar aqui, tá? A gente vai montar na própria forma aqui, depois vai desenformar. Super simples, gente. Não tem mistério nenhum. Só colocar aqui o recheio. E a quantidade de recheio, gente, pro tamanho dessa forma aqui, pra quantidade da massa aqui, dá perfeito, gente. Fica no topinho da torta certinho, tá? Nem sobra, nem falta. Dá na medida. Agora a gente vai levar a nossa torta pra geladeira, tá? Pra ela ficar consistente. Esse recheio aqui, ele vai ficar firminho, depois em ponto de corte. E pra isso, tem que ficar aproximadamente de 3 a 4 horinhas na geladeira, tá bom, gente? Daí depois a gente vai desenformar, decorar, colocar as frutas aqui e aproveitar, né? Mas agora a geladeira. Deu tempo da torta aqui na geladeira, gente. Agora chegou a hora de desenformar. Vamos lá, ó. Pega um copo, já ensinei pra vocês aqui algumas vezes como é que faz. E se a sua forma foi de fundo removível, assim como a minha, ó. Você vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Ela já sai bem facinho, porque a massa é bem amanteigada. E aí, com o levantador de bolo, que é essa ferramenta aqui, a gente vem, encaixa aqui por baixo, entre a base da forma e a base da torta. E aí, desenforma, gente. Perfeita, né? Pra finalizar e decorar, é claro, gente, aqui as nossas frutas vermelhas. Eu tenho aqui morangos, amoras, blueberry ou mirtilo. Tem um pouquinho de hortelã pra dar um verdinho ali depois, gente. Tá faltando aqui o quê? Framboesa, né? Não encontrei framboesa na quitanda que eu fui, então comprei só essas três aqui. Mas aí, se você quiser fazer a torta de frutas vermelhas completa, compra a framboesa. E, gente, aqui, ó, eu vou decorar aleatoriamente, vou colocar o morango, vou deixar uns inteiros, vou partir alguns ao meio, outros em quatro. A gente vai fazendo, gente. Vai colocando aí onde você acha que fica bom. E é sobre isso. Tem uns morangos aqui que tá bitela, tipo esse aqui. Olha o tamanho desse morango, gente. Que morangão, né? Literalmente. E agora, o hortelãzinho, gente. Olha como que o verdinho, ele arremata, né? Hum, nossa, fica a coisa mais linda. Além de dar um sabor também. Eu amo o sabor do hortelã e com o chocolate, com as frutas aqui. Você morde tudo junto, gente. Parece que tem uma coisa diferente na boca. Explode na boca, fica bem gostoso. Oi, gente, e é isso. Tá pronto. Tá lindo pra um grande dum caramba. Agora é só servir e aproveitar. E hoje eu tô comendo já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tá uma delícia Nossa, tá muito bom, nem que falar, sério Além de ter ficado a coisa mais linda do mundo Que fica essa torta, gente, porque fala a verdade, né Ô coisa linda que fica, gente Muito linda, né Fica muito boa também, gente A massinha, um gostinho bem forte ali do cacau que a gente pôs Crocante, o recheio, o macio Bem chocolate tudo também E as frutas, gente, dá um toque super especial, né Como eu falei pra vocês, né Chocolate com fruta não tem erro, gente Que maravilha, tá muito bom Ó, uma puta de uma sobremesa pra você fazer aí pro seu Natal, tá E arrasar, tenho certeza que todo mundo vai ficar de boca aberta Vai fazer o maior sucesso, tá bom Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo Pra me ajudar, esse vídeo tá merecendo um like Então deixa o like, se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito, tá E claro, manda já esse vídeo aí pra aquele amigo Pra aquela amiga que não sabe que sobremesa fazer Sabe, manda pra essa pessoa que eu tenho certeza Que ela vai amar Beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau, gente 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 Tchau, gente